Foi enterrado no fim da manhã de hoje o corpo do árbitro de futebol, Edivaldo Marinho. Ele morreu ontem quando ia de moto apitar uma partida de futebol. A motocicleta em que ele estava foi atingida de frente por um carro em alta velocidade que invadiu a pista contrária. Veja a reportagem. Dor e revolta no enterro de Edivaldo Marinho. Ele era árbitro de futebol e morava em Senador Canedo com a família. Edivaldo queria completar 50 anos, era apaixonado pelo esporte. Também era muito querido por desenvolver trabalhos sociais nessa área. Meu pai, com inspiração, incentivava os meninos, principalmente os adolescentes, as crianças, a qual ele gostava muito, a seguirem caminhos bons. Meu pai dava exemplo de que eles poderiam ser melhores, que eles poderiam ser o que eles quisessem ser. Só bastasse eles acreditar em Deus e neles mesmos. Mateus foi aluno de Edivaldo aos 11 anos e se tornaram amigos. Sábado, véspera do acidente, a gente passou o dia todo junto, organizando uma festa junina na comunidade, brincamos, rimos bastante, vendo fotos de eventos de futebol de saia que a gente organizava todo começo de ano. Rimos bastante. Muito triste. O árbitro de futebol foi atingido em alta velocidade por um carro na Geo 537. A motorista desceu do carro com uma garrafa de cerveja na mão. Ela tentou evadir, mas testemunhas conseguiram impedir. Edivaldo morreu na hora. A motorista do carro foi detida. Como é que uma pessoa sai de casa da forma que ela saiu? Sem imaginar, sem pinça, sem ter noção de que ela ia acabar com a família toda, com pessoas de uma hora para a outra, daquele jeito. Eu não tenho nada para falar para ela, porque nós estamos ainda na dor do luto, mas eu quero que a justiça seja feita e vai ser feita, porque ela não era para estar na rua. Meu pai estava indo apitar um jogo e meu pai está ali, vai ser enterrado agora. Não vai voltar mais, mas a gente quer justiça. É, e o triste, o pior de tudo isso, gente, é que além de tirar a vida de um pai de família, de um trabalhador, de uma pessoa que fazia um bem para a sociedade, a mulher que provocou esse acidente, o policial militar, policiais militares aqui que participaram da ocorrência estão confirmando que ela estava com quase 0,80 miligramas por litro de ar expelido no teor alcoólico, ou seja, o mínimo ali, tolerado, era o 0,34, ou seja, ela estava com o dobro do permitido ali para configurar crime. E outra coisa, ela é uma professora de um colégio militar, professora de português de um colégio militar, e não é a primeira vez, não é a primeira vez que ela se envolve em situação assim, ela já foi pega outras vezes dirigida embriagada, já chegou a enfrentar confusão dentro de shopping center, também é embriagada, ou seja, está aí, uma professora de um colégio militar que provocou a morte, infelizmente, desse homem. E ela tentou fugir, e o pior de tudo, olha, ela estava com a garrafinha na mão, além de estar embriagada, ela estava com a prova do crime na mão, uma garrafinha de cerveja na mão, o tempo inteiro, só não fugiu do local, porque foi impedida por testemunhas que passavam ali pela região. Que sirva de exemplo, agora à tarde ela vai passar por audiência de custódia, e a gente vai mostrar os detalhes para você aqui no jornalismo da Record TV.